Olá pessoal, seja bem-vindo no canal Blog Bom Samaritano Santo Estou aqui na casa da minha mãe E deu problema na bicicleta dela elétrica Vou trazer para vocês uma dica que eu sempre mexo aí Quando dá problema Apesar que é a segunda vez que eu estou mexendo na bicicleta assim Eu já tive umas par Costumo parar, perder a potência da bateria Só que o que acontece, o pessoal vai e tem que comprar as quatro E eu não sei aonde que vende só de uma Parece que eles não vendem só de uma Se vender eu não sei Deixa no comentário, vocês sabem Costuma estragar ou essa ou essa Mais essa uma aqui E eu não tenho nenhuma lã para fazer o teste O jeito que eu estou fazendo o teste Vou mostrar para vocês aí Vocês comentam aí se já passou por isso E eu estou fazendo o teste assim Dois pedacinhos de fio Aqui está com pouca faísca Aqui já está com maia Olha a faísca forte Deixa eu ver se vai pegar outra ali Deixa eu virar aqui pessoal Que eu estou sozinho filmando aqui Vocês veem A faísca aqui já está mais forte Ó Não é para vocês fazerem isso aqui Quando tiver tudo ligado não Eu desliguei o terra aqui embaixo E desliguei os fios aqui Você entendeu? Porque senão é perigoso aí Queimar a mão aí Que aí fica 48 né 48 volts Assim sozinho é só 12 né É só 12 Desculpa os barulhos aí Que está passando o carro Que nem doido na rua aí Vou tirar a primeira ali Vocês vão vendo aí Tem que tirar a segunda Para tirar a primeira Aparentemente foi essa Que deu pau Tá moiada aqui ó Aí tem outra Uma preta que tinha Tem uma preta que era antiga Deixa eu ver Faz tempo que ela está parada ali Ó Tá com carga Vou colocar ela Não sei se fica ligeiro aí Que costuma estragar só uma E ela demora Acho que é uma hora Para carregar E ela está viciada Olha o fiozinho de sordo Não sou profissional não Fundo de quintal Se é novo aí Escreve aí no canal Para dar uma força aí Tem uns par de projetos Para vocês aí Futuramente Você leva para trocar O cara fala Tem que trocar as quatro Uma só estragou Se tiver o dinheiro Para trocar as quatro Até é bom né Quem não tiver Espera aí Vou tentar achar uma posição Para vocês verem melhor Deixa eu virar aqui Sortador Blog bom Samaritano Sortador Eu ferro o cavalo Também pessoal Já ferrei um cavalo Com um pneu de carro E prego Na época Eu não tinha dinheiro Troco o motor de carro Já troquei o motor de carro Sozinho Eu e Deus Sozinho não Eu e Deus Tentar usar o O negócio Ficou Uma coisa Véia Aqui Não quer derreter Não Se você Não dá valor Ninguém vai dar Jesus É a luz Desse mundo Desse mundo Aí pessoal Procuro Até a mente De Cristo Tem muita Distração Nessas redes sociais Tudo Que você For fazer Você tem Que dar Glória A Deus Porque só Ele é Digno De toda Honra De toda Glória Um pouco A seis minutos O tempo Passa 120 pessoas Que morrem Por minuto Não é brincadeira Não Vamos ver De cima Agora No Tik Tok Pessoal Tava vendo Lá Tem quase Oito mil Pessoa E eu Tô falando Vou ajudar Vocês Primeiro Vocês Tem que Ajudar Eu Porque senão Como é que Você vai Ajudar As outras Pessoas Se você Não tá Não tá Do jeito Que você Precisa Ajudar Levando a palavra E alguma coisa Que faltar Na casa De vocês Tem muitas Pessoas Se corrompendo Aí Pessoal Fique Esperto A ganância Que é o problema Do homem Ele Cresce E esquece Do resto É Amar Deus Em todas As coisas Seu semelhante Como a ti Mesmo Vou Atacar Um pouquinho Aqui Eu não sou Profissional Não Pessoal Eu sou Bem curioso Talvez Alguém Vai falar Isso Rapaz Nem Sabe Acordar Eu faço Que eu Posso Bateria Faz tempo Que tá Parada Faz um ano Tá parada Ele Tá com Carga Ainda Você Viu Agora Puxa Esse Outro Fio Aqui Posso Passar Por baixo Aqui Opa Voltar mais De 800 Pão Bateria Isso Aqui Eu tô Pra dentro Aqui Uma Cozinha Ué Que coisa Oito Oito minutos Pessoal Pessoal Vou dar Vou dar Uma parada Aqui Vou Sordar Isso Aqui Eu vou Parar Depois Eu tento Voltar Daqui Uma Hora Duas Hora Andando Com Ela Pra Finalizar O Vídeo Deus Deus Abençoe Vocês Por Enquanto Por Enquanto Não A Vida Inteira Aí Pessoal Ficou Pronta Aqui A bicicletinha Vou testar Pra ver Meu ar Que nem Carregou Tá Acendendo A luz Aqui Normal Tem que Pô Pra carregar Agora Pra ver Minha Mãe Falou Que foi Lá Embaixo Não Aguentou Subir Essa Bicicletinha Ajuda Minha Mãe Pegou A Visão Quando Vocês For Andar Deu Pau Não Tá Descarregando Fácil Você Procura Testar As Baterias Porque É uma Só Que Estraga Minha Mãe Falou Que subiu Pedalando Ela Tava Descarregada De Tudo Ainda Tá Com Verdinho Ela Falou Que Tava Indo Amarelo Tá No Verde Tá Vendo Só Que Ó Tava Descarregado De Tudo E Tá Andando É Isso Aí Quem Gostou Dá Um Joinha Aí Compartilha Comenta Pra Fortalecer O Canal Até O Próximo Vídeo Ó O Jeito Que Anda Ó Não Não Tem Sapatilha Mais Rapaz Não Tem Sapatilha De Freio Man Sat Tал In T Obrigado.